E terminam hoje as inscrições para o ProUni para o primeiro semestre deste ano. Os estudantes interessados devem acessar a página do ProUni no portal Único e acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O resultado da primeira chamada do ProUni sai no dia 7 de março. E as matrículas com a comprovação das informações da inscrição deverão ser realizadas entre 7 e 16 deste mês. O resultado da segunda chamada será divulgado em 21 de março com matrículas entre 21 e 30. As inscrições seguem até esta sexta pelo acessounico.mec.gov.br. Para quem não for selecionado nas chamadas regulares, pode participar da lista de espera. O estudante deve manifestar o interesse nos dias 5 e 6 de abril. A divulgação do resultado e as matrículas ocorrerão de 10 a 19 do próximo mês.